E os bandidos estão usando cada vez mais a tecnologia para aplicar golpes. É preciso ficar atento para não ter os dados pessoais clonados. Nossa equipe conversou com um especialista em tecnologia que deu dicas de como evitar, por exemplo, ter o celular ou cartão de crédito clonados. Fica ligado e assista. No fim do ano, o radialista Emerson Kram teve o cartão de crédito clonado pela segunda vez. Como o ex-telionatário tentou usar o cartão no Rio de Janeiro, o próprio sistema de segurança da operadora bloqueou as compras. Nas duas, o próprio sistema do cartão me avisou do que estava acontecendo, da compra que estava sendo realizada. E ele só avisou porque isso aconteceu no Rio de Janeiro, eu estava em Goiânia. Então, até coisa de poucos minutos, até eu ligar para bloquear, outra compra foi realizada. Quer dizer, ela não chegou a ser realizada porque o cartão bloqueou. Até porque não fazia parte do meu padrão, do meu perfil de consumo. A enfermeira Simone Neves também teve prejuízo com o cartão de crédito. No caso dela, o problema começou depois que ela teve a bolsa furtada com todos os documentos. Entrei em contato com o banco, eles me falaram que essa responsabilidade teria que ser minha, eu teria que arcar com essas despesas. Enfim, foi uma briga por mais ou menos oito meses, mas eu consegui provar que eu não tinha efetuado aquelas compras. O uso de dados e documentos pessoais em fraudes e estelionatos pode se tornar ainda mais comum daqui para frente. É que dados de 223 milhões de brasileiros, inclusive de pessoas mortas e de 40 milhões de empresas foram vazados. A suspeita é de que essas informações estão sendo vendidas em sites na internet. Esse especialista em segurança da tecnologia disse que o momento é de vigilância. Quem tem conta em banco deve monitorar de perto o extrato bancário e ficar atento à fatura do cartão de crédito. Outra medida é contratar um serviço de monitoramento do CPF. As pessoas físicas, elas precisam tomar muito cuidado e checar, né, hoje tem um score positivo, né, no cadastro positivo, tem, e verificar se há alguma variação disso, né. Se há, o seu gerente de banco pode dizer se há alguma variação do seu endividamento, né. Outra ação que pode prevenir golpes e dores de cabeça é melhorar a segurança dos aplicativos de mensagem. É uma política de segurança você trocar regularmente as suas senhas. É uma política de segurança sua, de você trocar, de você colocar aquela, o que a gente chama de MFA, que é uma dupla autenticação. Quer dizer, além de eu colocar a minha senha, eu recebo um SMS. Além de eu colocar a minha senha, eu tenho que colocar um token.